Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Dessa vez eu venho trazer uma dica muito legal pra vocês, pois muitas pessoas me perguntam que tipo de suporte eu utilizo aqui no estúdio pras guitarras, pros violões e quando eu vou tocar ao vivo. Quando eu deixo aqui no estúdio eu tenho alguns suportes que eu trabalho de forma fixa, né? Que cabem 5, 6, 7, 10 instrumentos. E também tem aqueles que acabam sendo móveis aqui no estúdio, né? Um deles é esse aqui da Hércules, ele é muito legal. Ele fica, na verdade, ele fica desse tamanho. Ou seja, não é um suporte muito pequenininho que dá pra você carregar numa mochila. Mas tem uma grande vantagem, a segurança no teu instrumento. Então quando você vai tocar ao vivo, é muito importante que você tenha um bom suporte, pois é uma guitarra que você tem um carinho especial, ou é uma guitarra muito cara. E às vezes a pessoa, puxa, tem uma guitarra lá que custa uma fortuna e compra um suportezinho simples. Mas eu sugiro pra você essa marca aqui, Hércules. Você pode encontrá-los nas Cordas Express, no site. Vou deixar aqui o link pra vocês na descrição também. Ele é um suporte que fica desse tamanho aqui, basicamente. Ele não é muito pequeno. É extremamente confiável, né? Então aqui, a partir do momento que você abre aqui, já é fixo. Essa parte aqui pra você apoiar teu instrumento, você pode deixar na altura que você achar interessante, né? Se for um violão, se for uma guitarra. Então tranquilo aqui. Ele tem essa base, onde você pode trabalhar com ele a altura que você deseja. Aqui, ó. O certo assim, ó. Você pega, deixa ele certinho aqui assim. Essa base de apoio, já com esse aqui. Essa parte é muito legal que a sua guitarra não cai. E ele é muito estável no chão. Por exemplo, nesse outro suporte aqui, ó. Que é exatamente o mesmo que eu tenho, ó. Vou pegar esse outro aqui, ó. Que eu acabei de montar. Então eu regulo a altura que eu quero. Ele precisa ser um pouquinho mais alto aqui, no caso. Ó. Beleza. O bacana desse tipo de suporte é isso aqui, meu. Se você pegar ele aqui assim, ó. Ó. Você pode balançar. Pode fazer o que você quiser aqui. Que a sua guitarra não vai cair. Às vezes uma pessoa sobe no palco, a pessoa não está acostumada, esbarra no instrumento. Então mesmo esbarrando, né, ó. Ele é muito, muito firme. É claro, né. Se vir alguém dar um Hadouk aqui, já era, né. Mas assim, é bem mais confiável do que aqueles suportes menores que você só encosta a guitarra. Então, meu. Se você quer algo realmente legal e que vá proteger o teu instrumento, assim. É esse aqui, ó. Da linha da Hércules. Beleza, meus queridos? Então fica aí. Se você se interessou pelos produtos, você encontra no site das Cordas Express. Beleza? Você pode usar o meu cupom de desconto, Gustavo Guerra. E lá você tem 10% em toda a loja. Valeu, meus queridos. Espero que tenha gostado dessa dica. Tchau. 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 Tchau.